Fala galera do canal do meu timão, o João novamente na área para trazer aquela análise tática referente ao Corinthians. Hoje para falarmos um pouco sobre o Juliano, acho que todo mundo quer que o vídeo seja sobre esse assunto. A estreia do Juliano que surpreendeu muita gente ao jogar 99 minutos, os dois tempos de 45, mais os acréscimos. O primeiro tempo teve 2 minutos, o segundo 7 minutos. Então ao total foram 99 minutos para o Juliano, que não jogava bola há 3 meses e conseguiu aguentar todo o jogo com uma intensidade bem legal. Claro, ainda ali mostraram uma certa falta de ritmo de jogo, né? Depois na entrevista no intervalo ele falou, pô, nos primeiros 2, 3 piques o meu peito estava quente, ou seja, faltava esse grau de intensidade maior, mas ele conseguiu suportar muito bem e foi uma notícia excelente para o Corinthians. Além dessa parte física, é claro que o vídeo vai ser baseado na parte técnica, passos nos dribles. Só uma informação que a galera do Corinthians Scouts apurou, né? O Juliano ontem se tornou o terceiro maior driblador do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ou seja, o cara precisou de apenas 99 minutos para se tornar o terceiro maior driblador do Corinthians. Ontem ele realizou 5 dribles e assim, merece muitos destaques. Eu vou mostrar vários vídeos, passes, enfim, vocês ficam aí até o final, mas antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou da partida do Juliano, a esperança que com o Renato, o Juliano possa ser mais potencializado ainda. E claro, mande esse vídeo para todo mundo nos seus grupos de WhatsApp, vamos ajudar o canal do meu Timão a chegar a 1 milhão de inscritos, beleza? Então agora, sem mais conversa, bora para o vídeo. Antes de começar a falar sobre o Juliano de fato, vou fazer um pouquinho do que foi o jogo, né? O Corinthians, eu acho que ficou bem claro que não dominou o jogo, mas que teve as melhores chances. Foi, se teve um time, né, entre Corinthians e Santos que ficou mais próximo de marcar o gol, foi por muito o Corinthians. O Corinthians perdeu uma chance, claro, com o Mosquito, outra com o Adson. Teve um gol anulado, né, onde teve ali a imagem do VAR, que não é nada conclusiva, pedi para o editor colocar aí, né? Não é o tema do vídeo, mas ficou bem estranho. Depois teve o pênalti anulado pelo VAR também. Enfim, o Corinthians teve as melhores chances. E aí eu já vou deixar aqui um ponto, né, talvez uma crítica que muitos torcedores do Corinthians, né, vão concordar, outros vão discordar, eu respeito. Mas o panorama do jogo, ele já estava bem, assim, bem definido no final do primeiro tempo. E aí eu acho que ali, eu acho que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de coragem, né, o Silvinho, ele tivesse um pouquinho mais de coragem, os três pontos poderiam voltar ali, né, no ônibus com a rapaziada. Porque o Santos pouco oferecia, né, e o Corinthians, quando conseguia chegar lá na frente, né, o Rony, que não tem tanta característica de um passe mais refinado, de deixar o jogador na cara do gol, poderia ter sido substituído por um jogador que tem mais essa característica. Seja Luan, seja Arauz, seja um cara mais ali ofensivo, né, poderia ser o Duque Heróis também da base, um cara que tem um passe mais refinado, um cara que tem uma pifada, né. Assim como o Juliano deu ali pro Mosquito, que deixou o nosso ponta, né, na cara do gol, às vezes faltava um pouco de equilíbrio com essa função do Rony, né, onde ele não tem como característica esse passe. E por falar nisso, ontem ficou nítido, né, que os jogadores, eles podem ser potencializados, eles podem render muito mais quando jogam na sua posição natural e exercendo funções que sua característica permite. Ontem o Gabriel voltou a jogar como camisa 5 mesmo, né, ali como primeiro volante, e não temos críticas pra fazer o Gabriel na partida de ontem. Fez uma partida que não comprometeu em nada, desarmou muito bem, protegeu ali as entrelinhas, claro, as entrelinhas, né, o que eu digo é as costas dos volantes e a frente da zaga, né, aquele espaço onde o Fortaleza brincou com o Corinthians, o Red Bull Bragantino também, ontem o Gabriel protegeu bem, algumas vezes dava ali, né, uma corrida meio desnecessária, mas ontem, sem a função, sem precisar armar o time, né, como ele vinha fazendo, não temos críticas pra fazer pro camisa 5, então aí que entra, né, aquele fato do jogador ser potencializado através das suas características em determinadas funções e posições. Outro jogador, né, que foi potencializado, que teve ali sua capacidade pra exercer suas características foi o nosso camisa 1, o Juliano, né, jogando ali na posição, ele mostrou que sabe fazer isso, em determinados momentos o Santos vinha pressionar o Juliano, era a válvula de escape, pra receber essa bola de costas pro gol e conseguir girar sobre o adversário e sair de frente, né, então eu acho que, aos poucos, o Corinthians vai conseguir melhorar, se escalar cada vez mais os jogadores na sua posição em função e que as características permitem. Então, voltando a falar sobre o Rony, não, claro, não dá pra não criticar, né, fez uma partida bem ruim, mas também tem essa questão das características e função, eu acho que o Rony não pode ser um armador do time pelo lado esquerdo, não dá pra cobrar do Rony o que se cobra de Renato Augusto e não dá pra esperar também, né, então eu acredito que o Silvinho poderia ter mexido aí, tirar o Rony e colocado um cara com uma característica de um passe melhor, seja o Arauz, seja o Luan, seja até mesmo o Matheus Vital por dentro, porque eu acho que o time poderia ter saído com os três pontos. Outro jogador que merece muito destaque, né, na verdade uma dupla, é, tanto o João Victor na zaga, né, que, pô, fez uma partida perfeita, não perdeu nenhum duelo, é, desarmou bem, lançou bem, enfim, é um zagueiro muito promissor e vai ter vídeos nessa semana sobre ele, outro jogador que foi muito bem foi o Fagner, né, o lateral que, por ano, após ano, tá aí no topo dos melhores laterais direitos do Brasil, é, nem só direitos, né, também, melhores laterais do Brasil, é, melhores laterais brasileiros, e ontem ficou claro que agora na sua nova função ele já se adaptou muito bem, e isso que é fera do Fagner, né, ele pode jogar tanto quanto o Ala, que é ali como se fosse um ponta direita, tanto quanto um lateral por dentro, um lateral por fora, e agora se mostra, né, que pode jogar também sendo um lateral mais preso na base da jogada. E aí fica, fica bem legal, né, o lado direito do Corinthians, começa com João Victor, Fagner, Juliano e Gustavo Mosquito. Ontem o Mosquito eu achei que foi bem mal na partida, né, e vale lembrar, teve, a galera me alertou, na verdade, quando eu falei, pô, o Gil Mosquito não tá rendendo muito bem, teve uma galera que me alertou que ontem, como era dia dos pais, parecia que o Gustavo Mosquito postou nas suas redes sociais algumas das mensagens tristes, então a gente não tem como saber, né, jogador não é robô, então pode ter sido essa questão, né, extracampo, que pode ter influenciado dentro de campo. Mesmo assim, né, foi ele o cara que recebeu o pênalti anulado pelo Bar, seria o quarto pênalti sofrido pelo Mosquito, que seria o, em X partidas, né, acho que a gente tá em qual rodada? Décima terceira, décima quarta, não sei, mas seria, o Mosquito iria igualar a uma horinha na competição passada, no brasileiro passado, e pênalti sofrido. Não é um jogador que a gente pode descartar por apenas uma partida ruim. Agora, voltando a falar sobre o Juliano, né, que é o foco do vídeo, até me alonguei no tempo, vamos mostrar uns vídeos dele, né, alguns lances, que mostram, né, como ele se adaptou bem nesses primeiros 99 minutos, ele mostrou sua qualidade técnica, né, domínio, passe, deixou o mosquito na cara do gol, né, dribles curtos, girando sobre o adversário, recebeu muitas faltas, então, vamos lá, falar sobre o Juliano, então, segue aí o vídeo. Bom, o primeiro vídeo, né, é ele recebendo essa bola aí, dando essa pifada pro Gustavo Mosquito, aí o Gustavo Mosquito chutou, né, e o João Paulo fez uma boa defesa, aqui, recebeu de costas pro gol, né, girou, ficou de frente, e lançou ali o Matheus Vittal, virando, virando o jogo, né, super importante, um meia com essas características, mais uma vez, recebendo de costas pro gol, lançamento direto do Cássio, e olha a capacidade pra girar, galera, girou, deu o passo pro Matheus Vittal ali em profundidade, e o Corinthians conseguindo andar, né, o Juliano muito bem na partida. Mais uma vez, recebendo de costas pro gol, girou, passou sobre um, passou sobre dois, e aí fez o Corinthians andar, sair da defesa pro ataque. É disso que se espera um meio campista, né, num 4-1, 4-1. Aí, já num contra-ataque, né, ele recebeu a bola de um bom passo ali pro Adson. Aí, novamente, recebendo de costas, olha o drible curto, ó, toma, e recebe a falta, né, super importante. Mais uma vez, recebendo de costas, passou sobre um, recebendo outra falta. Então, muitas vezes, ele sendo, recebendo essa bola de costas, né, aí ele dá um passo de cabeça pro Jô, e acho que o Rony poderia ter enfiado aquela bola ali pro Juliano, mas aí, já perto do gol, né, tabelando com o Jô, dando um passo ali de esquerda, de primeira. Quanto mais perto do gol, né, mais perigoso. Recebendo de costas, um espaço pra dominar, né, e aí ele gira, espera a melhor opção, e dá um passo pro Fagner lá, pro Corinthians começar a transitar. Então, foram esses lances que me chamaram a atenção, né, principalmente a capacidade dele de receber de costas e girar sobre o adversário. Também tem seu domínio, seu passe, né, sua visão de jogo, sua leitura de jogo também, como nesse último lance, né, onde ele espera o Fagner passar um pouco, andar um pouco, pra dar o passe no ponto certo. Então, realmente, foi uma partida muito boa do Juliano, né, pra uma estreia, pra um cara que não jogava três meses. Realmente, foi uma partida bem... Que nos dá esperança, né, dá esperança pro torcedor corintiano que dias melhores virão, e eu acredito que dias melhores vão vir quando essa dupla de meio-campistas, né, na frente do Camisa 5 ali, será Juliano e Renata Augusto. Aí, eu acho que o torcedor do Corinthians vai poder ter dias melhores, né, que é o que a gente espera. E pra continuar falando sobre o Juliano, né, segue aí o print com algumas informações que eu fiz sobre o Juliano na partida. Bom, o Juliano, entre os jogadores do sistema ofensivo do Corinthians, foi o primeiro em posse de bola, ou seja, foi o jogador do sistema ofensivo, né, que mais teve a bola, foi o primeiro jogador em toques na bola, ou seja, foi o jogador que mais pegou na bola, foi o primeiro em dribles, primeiro em passes decisivos, primeiro em grandes chances criadas. Aí eu botei, né, empatado com o Adson, que também deu um passe decisivo e também criou uma grande chance. Então, é, foi bom, bem demais essa estreia do Juliano, né, e pra gente finalizar o vídeo em grande estilo, se liga no passe do Juliano pro Sago Mosquito em outra câmera. Bom, galera, vocês podem ver aí que o Juliano, ele dá uma olhadinha pro Mosquito, mas na hora de dar o passe, ele acaba ali, né, tocando, fazendo passe sem olhar. E outra coisa que me chama muita atenção, alguns vão até achar que é meio mimimi, que eu tô aqui valorizando uma coisa simples, mas separem na posição corporal do Juliano pra dar o passe, ele tá muito virado, né, pra lateral do campo e consegue virar o pé pra dar o passe no Mosquito, entre o zagueiro e o lateral, que é um passe que grandes treinadores do futebol dizem que é o passe mais importante, o passe mais difícil, e aí ele deixa o Mosquito na cara do gol, mas infelizmente nossa ponta direita acaba finalizando mal. Bom, galera, então foi isso, espero que vocês tenham curtido a estreia do Juliano, né, espero que vocês tenham curtido o vídeo também, mandem pra geral, se inscrevam no canal se você não é inscrito, essa semana vai vir mais conteúdo aí sobre outros jogadores também. É nóis, fiel, valeu, vai Corinthians, e tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho